E aí meu pai Geraldo, tudo bem com você? Geraldo, você tá sempre nas minhas orações, você tá sempre no meu pensamento Meu sentimento de honra e glória pra você é algo absurdo Você fez por mim quando eu mais precisei Você me levou na Sid Swing, você me incentivou antes da Sid Swing a tocar na banda nova Você, o Ruba, todas as pessoas que me ajudaram muito Eu tenho uma gratidão imensa pra vocês Você, Geraldo, quando me convidou pra montar o chaveiro lá na sapataria O que você fez por mim, o que sua família fez por mim É algo que eu tenho guardado, cravejado no coração de uma forma absurda Deus abençoe imensamente você, toda a sua família Todo o seu trajeto, tudo o que você vai fazer, Geraldo Que Deus abençoe você, eu sempre quero isso Eu sempre desejo isso pra você Porque você é uma pessoa extremamente especial pra mim, Geraldo Eu gosto muito de você, cara Obrigado por tudo que você fez por mim A Nenê, a Gijo, a Tereza As pessoas que são pessoas muito especiais pra mim Agradeço todas, todos vocês E você sabe que você mora no meu coração Meu pai, Geraldo Tô aqui hoje morando nos Estados Unidos E você tem parcela no meu caráter, no meu desenvolvimento Você me ajudou nisso Foi a vivência com você que me fez ser a pessoa que eu sou hoje E eu agradeço imensamente a você, Geraldo Gratidão eterna por você E saiba que o que você precisar Você sabe que pode contar comigo Independente de onde eu estiver Meu coração tá com você Me rejeitando seu coração E mande um abraço pra todo mundo aí Valeu? Obrigado Obrigado Obrigado